E na tarde de ontem o prefeito Luciano Barbosa esteve no bairro Lilo Coelho, mais precisamente no residencial Jardim das Paineiras para a entrega de uma nova unidade básica em saúde, a unidade básica doutor José Pereira Mendes. José Pereira Mendes foi um médico arapiraquense que trabalhou na saúde aqui do município durante 40 anos e deixou sua marca, deixou justamente o seu legado aqui do município arapiraquense. Na ocasião, Luciano Barbosa destacou a entrega de mais um novo equipamento para a área da saúde municipal. É um momento importante, inclusive para mim, que trabalhei muito aqui na minha gestão, quando a gente inaugurou esse conjunto habitacional, esse residencial, fizemos a escola de tempo integral, fizemos o CRAS, fizemos a creche e fizemos a unidade básica de saúde. E agora, fazendo essa reconstrução, entregando novamente à população esse equipamento completamente adequado às necessidades de saúde pública de uma unidade básica de saúde do município de Arapiraca. É uma unidade que tem toda a sua equipe trabalhando aqui com enfermeiro, médico, dentista, agente comunitário de saúde para dar a primeira assistência àquelas pessoas que procuram por saúde pública em toda essa comunidade. Então eu fico muito feliz, é mais uma que nós estamos entregando, entregamos diversas pelo município de Arapiraca, em diversos bairros aqui do nosso município, porque o que a gente quer é que a gente possa ter uma atenção à saúde pública que seja de qualidade e que esteja o mais próximo possível do cidadão. Então, tanto na zona rural como na zona urbana. Eu tenho comigo assim, que uma das principais virtudes de um político, se ele não tem, ele tem que tentar ter, é de ouvir. Então, você chegar numa comunidade, você fazer uma inauguração e ir embora sem falar com a comunidade, sem conversar com a comunidade, sem escutar o que a comunidade tem para dizer, eu acho que não é muito correto. Então, por isso, toda vez que eu chego numa comunidade, eu aproveito aquela oportunidade para entrar no meio das pessoas, ou bater numa casa, ou conversar com quem está na calçada, para saber o que é que está acontecendo, como é que as coisas estão fluindo, o serviço público como é que está, tanto da educação como da saúde, na infraestrutura. E as pessoas falam, porque as pessoas veem na gente a esperança de resolver determinados problemas que são da própria comunidade. Então, eu aproveito sempre um momento como esse, para conversar com a comunidade, me sintonizar com ela e tentar, com o pouco recurso que a gente tem, fazer o máximo possível. Luciano Barbosa também foi enfático ao afirmar a importância dos impostos que são pagos aqui do município para a construção de equipamentos como este, que foi entregue no dia de ontem, e outros equipamentos, além de outras obras que serão e que são destaques aqui no município da Piraquense. Veja bem, o setor público não produz nada, o setor público não ganha dinheiro, o setor público não vende nada, o setor público trabalha com o dinheiro suado do trabalhador. Então, o trabalhador, quando vai comprar um quilo de feijão, ele paga imposto. Quando ele vai comprar um quilo de arroz, ele paga imposto. Quando vai no shopping, compra um calçado, uma camisa, uma bolsa, ali tem um imposto. Aquele imposto vai para o cofre público. Uma parte deve servir para fazer o pagamento dos servidores e a outra parte para investimento. Investimento em tudo que você vê no nosso país. No caso do município, com praças, calçamento, é tudo aquilo que foi investimento na educação, tudo isso, nada disso aqui que foi feito, a ampliação, a entrega dessa unidade básica de saúde, nada disso foi de graça. Tudo isso aqui teve um custo, que foi pago pela Prefeitura Municipal de Arapiraca. E a origem desse recurso que pagou é o imposto de cada um. Então, é importante demais que as pessoas tenham a consciência de que eu só posso fazer um bom trabalho se as pessoas pagarem a sua parte, fizerem a sua parte pagando o seu imposto. Do meu lado, eu tenho que ter a consciência de empregar bem esse recurso para que as pessoas paguem satisfeitas. Dizer, não, eu estou pagando porque eu estou vendo que estão asfaltando lá o bairro São Luiz e o bairro São Luiz está sendo feito com recurso próprio. Eu estou vendo que está sendo feito o asfalto do Cangandu até a Cana Fístula, aquilo não é barato. Aquilo não está sendo feito com recurso federal, está sendo feito com recurso próprio. Nós estamos fazendo o asfalto que vai do Cavaco ao Canaã, que é uma via estruturante para a nossa cidade, porque dá uma mobilidade não só para a área urbana de Arapiraca, mas quem vier do sertão vai poder entrar por ali, não precisa vir, entrar no Pichilau por ali. Ele vai poder ter acesso à cidade por outra via. E a gente sabe que existe um congestionamento de vias em Arapiraca, em determinados horários de pico, que na hora que eu abro novas vias, eu distribuo esse tráfego e eu diminuo, portanto, a quantidade de tráfego numa via só. Então, tudo isso é feito com muito suor, com muito trabalho. As escolas que nós fazemos, as creches que nós fazemos, ampliar o número de alunos que são matriculados na rede municipal, é uma tarefa nossa, principalmente, como a gente já tem mais ou menos universalizado o ensino fundamental 1 e 2, que ainda há espaço para crescimento, mas a gente tem que ter uma dedicação muito especial à educação infantil, as creches, para que a criança, a mulher, possa trabalhar e a criança possa estar em boas mãos, possa estar aos cuidados de professores dentro de uma creche, começando a ter a sua primeira socialização, criança com criança, para ela crescer naquele ambiente e poder ser uma criança saudável, que quando completa 18 anos de idade, ela esteja preparada para o mercado de trabalho. Então, eu acho que essa é a tarefa que o município, que o setor público faz, que o setor privado não faz. Por exemplo, não por mais que exista uma pessoa aqui bem-sucedida e que isso é importante, porque dá dinamismo à economia, mas ela é incapaz de matricular 30 mil alunos. A Prefeitura não. A Prefeitura tem 30 mil alunos matriculados. Ela é incapaz de atender a população inteira, seja zona rural, seja zona urbana, fazendo os exames necessários, cuidando das pessoas, com médico, com enfermeiro. Nós fazemos. Nós temos que fazer e nós podemos fazer. Então, a gente fazer o setor privado cumprir o seu papel e o setor público cumprir o seu papel, quando essas duas coisas acontecem, a cidade se desenvolve. É isso que a gente quer fazer. Luciano Barbosa disse ainda que é de extrema importância a população arapiraquense pagar os impostos para que a Prefeitura construa muito mais logradouros públicos que a população possa usufruir, dentro de uma medida satisfatória. Com imagens de André Carlos, reportagem Eduardo Cardeal.